Os pequenos serão os grandes, certo fio? Acredita, Deus é um só Pô, essa é a nova safra Os pequenos serão os grandes de peito Fudeu, modinha O couro tá comendo E ninguém tá vendo Explodiu, papai Olha os meninos evoluindo, vivem sorrindo Os pequenos hoje em dia Ficou alto Quem duvidou de nós Caiu do trabalho Joga fumaça pro ar No teto do golfão Hoje desentoquei a buchura Botei pra andar na rua Coloquei pra acelerar Vai alaiar Tô com a loura na garota De multistrada voltando da farra Dei de cara com os coisa de fada Se eu quisesse eu mentia a pinote E eles não me alcançavam Só que os traque hoje é o puro deboche Tá de dó que habilita na barra Pura mudança de... Eu me quis descer do sato E os pequenos hoje em dia Ficou alto Quem duvidou de nós Caiu do cavalo E a Xeia E a Xeia E a Light